Uma fonte de fé que surgiu há mais de 200 anos. De acordo com a lenda, um beato contou com a ajuda de um vaqueiro para colocar uma cruz no alto do morro e anunciou que aquele sinal iria proporcionar maravilhas. A partir desse tempo, até os dias de hoje, são inúmeros os relatos de graças. E hoje, o nome da cidade é Santa Cruz dos Milagres. Há 180 quilômetros ao sul de Teresina. O local concentra a terceira maior romaria do Nordeste. Em 2016, foi inaugurado o novo santuário para a cidade para receber mais de 3.500 fiéis sentados. Os romeiros ainda visitam a antiga igreja, onde até hoje abriga o símbolo maior. A devoção à Santa Cruz dos Milagres surgiu há mais de 200 anos. Aqui nesse corredor, já passaram milhares de pessoas para pagarem suas promessas. A sensação é prazer, porque a gente ama esse santuário, por amor a Deus e a Santa Cruz. Aumenta mais a fé. Muita gente de diversas cidades do Piauí e do Brasil vão até o local para agradecer as graças. Como, por exemplo, Dona Maria do Carmo. O gerro dela passou por um momento difícil. Hoje eu vim pagar uma premessa de um gerro meu, que tinha problema na cabeça. Aí o médico estava com medo de operar ele. Passou mais de ano ele fazendo exame, mas resolveu operar. Porque ele disse, todos eles que entravam, mas iam na cadeira de roda. Aí me apeguei com a Divina Santa Cruz. E a operação dele foi tudo bem. E ele hoje está aqui. Trouxe ele para pagar a premessa. Há poucos metros da cidade, temos o Olho d'Água, que foi apontado também pelo Beato Misterioso como fonte inesgotável de graça. Devoto de Santa Cruz de verdade, não dispensa o banho com a água milagrosa. Domingas veio de Teresina e não perdeu a oportunidade. É maravilhoso. Na fé e na confiança de que vai tirar tudo de ruim de cima da gente. Mas principalmente eu, que sinto muita dor nos meus ossos. Não é a primeira vez que você tomou banho? Não. Já está há umas seis vezes que eu venho. Já sentiu a melhora após o banho? Com certeza. Inclusive, eu estava dentro dos meus dedos, que eu cortei as unhas e cortou a carne, e meus dedos ficaram inflamados demais. Eu praticamente passei uns quatro meses doente. E foi a fé que eu tenho em Santa Cruz que me fez ficar boa. Além do banho, muitas pessoas levam a água para casa. Mesmo em dias de grande movimentação, o óleo d'água não seca. É como eu costumo, todos os finais de semana, de dia de domingo, raspar. Ele não seca, mas ele rapa. Rapa é que tem uns baldinhos menores, que às vezes chega a encher um vidinho de água mineral. A mandança do povo é muito grande. Como é muita gente, de tomar banho e levar, chega a rapar. Mas secar não, só rapa. Uma fé que traz alegria. Um tesouro que supera qualquer pobreza e alimenta a alma de um povo forte. O poeta Antônio Carlos revela tudo isso em sua poesia. Em versos doces poéticos, aqui eu quero falar de Santa Cruz dos Milagres, que é do nosso lugar e também um grande exemplo de devoção popular. O nordestino cristão é movido pela fé e faz promessa com santo para pagar como der até fazer romaria para Juazeiro e Canindé. O povo pobre sofrido aqui desta região passava por grandes secas, vivia sem proteção, mas o destino mudou com uma aparição. O dito fato ocorreu onde hoje é existente. Uma cidade sagrada em que hoje é residente Santa Cruz dos Milagres, que é a proteção da gente. E esse fato se deu aqui nessa região. E o que culminou em grande peregrinação, o povo vem para cá com muita fé e devoção. ouvemos a Santa Cruz.